Olá, eu estou aqui com o mentor Neto, ele não gosta de ser chamado de mentor, vou chamar ele de Neto. Você até perguntou por que mentor, né? Eu achava que ele trabalhava como mentor, mas não é isso, é o nome mesmo. E o Neto, ele tem uma agência que já está no mercado há mais de 30 anos, que trabalha com ativação de marcas e acabou de palestrar sobre o futuro das agências de marketing, nesse processo de comunicação. E quais são os maiores desafios das agências hoje, nesse mercado que a gente trabalha com multiplataformas? Os desafios são os mesmos quase de todos os clientes e da indústria e de todo mundo. A gente vive uma fase de transição, quem tem a minha idade, eu tenho 53 anos, quem tem a minha idade, trabalhava numa era sem internet, né? Eu cheguei a trabalhar sem computador, não tinha nem computador ainda. Então aí chegou o computador, aí você falou, vai mudar tudo. Aí veio a internet, você falou, vai mudar tudo. Aí veio a rede social, né? Então assim, o tempo todo a gente está passando por transições, né? Uma coisa que com o tempo você percebe que não vai acabar, né? Na hora que a gente tiver dominado todo o digital de hoje, já vão ter outras tecnologias, né? O BI, a inteligência artificial, o machine learning, são algumas dessas tecnologias que estão aí aflorando. Não estão nem mais aflorando, elas já estão impactando todo mundo, né? Mas pode ter certeza que quando você dominar essas novas tecnologias, vão aparecer outras também. Então a gente tem, é um exercício constante de se renovar dentro da agência para a gente conseguir moldar o nosso produto para isso. E a conversa que a gente teve passou muito pelo fato de existirem agências ou empresas que são mais resistentes a essa mudança, né? Outras aderem mais rápido a isso. Então o desafio é esse, né? Então qual seria o perfil dessas agências mais resistentes? Olha, no Brasil especificamente a gente tem uma peculiaridade. A gente é um país onde as agências conseguem sobreviver com mídia, né? Eles conseguem sobreviver com mídia e só com mídia, só comprando mídia, né? Isso é uma realidade que não existe fora do Brasil, porque tem os birôs de mídia, então as agências têm um outro produto, uma outra fonte de receita. Considerando isso, é mais lento esse processo de mudança dentro dessas agências, que curiosamente são os grandes grupos de comunicação. Evidente que todos eles já perceberam há anos que é preciso fazer essa transição e aos poucos eles estão tentando achar modelos novos para isso. A minha agência já foi comprada por um grande grupo nessa intenção e a gente já comprou a agência de volta porque o modelo não funcionou, entendeu? Então, assim, é sempre essa batalha entre o bom e o mal, assim. Ou você mantém a sua estrutura como ela é hoje com receitas decrescentes ou você arrisca uma nova estrutura que pode dar errado, mas se der certo você se dá bem, entendeu? Neto, e hoje a gente escuta muito falar nesse modelo de agência de uma estrutura mais enxuta. Esse é o modelo que também você acredita? Não há mais alternativa. E a explicação é até simples. As novas tecnologias estão criando especializações nas agências. As agências podem cada vez mais focarem em um produto específico. Quando você não é mais genérico, quando você não atende mais uma ampla gama de produtos, não estou dizendo como cliente, mas você como agência, você deixa de prover uma ampla gama de produtos e se especializa, você não precisa mais de uma estrutura tão grande, né? O grande desafio é saber dos produtos que você tem, que você oferece, quais vão sobreviver. Quais os novos que você deve agregar, entendeu? Desculpa. E como é que você se adapta a isso rápido, né? E como é que você forma uma equipe diante dessa variedade de ferramentas, de plataformas, de softwares e também com essa gama de conteúdo que hoje a gente vive quase um assédio digital? Então, cada vez mais, a gente tem que fazer jus ao nome. A gente é uma agência, uma agência agencia, né? Ela não precisa, ao longo do tempo, a gente foi se transformando em realizadores, entregadores de produtos. Acho que a tendência é que a gente passe a agenciar essa infinidade de novas tecnologias, de startups, de fornecedores, de gente que pensa diferente da gente, mas que a gente pode usar aquele jeito de pensar para um produto ou uma campanha específica. Entendi. Neto, eu agradeço a sua participação, que é isso. Eu agradeço a sua participação aqui no TV Digital Talks. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Beijo. Obrigada.